Fala Moçapens, aqui professor Francisco Anselmo em mais um biovlog. Dessa vez bem acompanhada pela mais nova integrante da família canina. Essa aqui é a Tiffany, Tiffany Wilson. Eu amo cães. Esse cachorro é uma fofura, o Pug, aquele do Frank, do Mib, homem de preto. Igual, igual, igual. São umas fofuras, fofuras, fofuras. É, agora não quer me lamber, me lambeu antes. Mas hoje eu não vou falar de cães, e sim vou falar de uma coisa que fala a respeito da nossa saúde. Vou falar da dieta detox. E o detox, na real, ele significa a eliminação de determinadas toxinas, ou seja, os radicais livres, no nosso organismo. E é claro que a dieta detox, ela é diurética, ajuda a perder água, nutritiva, nutre seu corpo e desintoxicante. Até porque ele proporciona a eliminação dessas substâncias, que não são facilmente excretadas pelo organismo. E a dieta detox, claro, é indicada a todos nós que consumimos alimentos industrializados, excesso de açúcares, uso abusivo do álcool. E, é claro, dietas erradas, né? Estresse, poluição, enfim, para todas as pessoas. E principalmente no final de ano, período de viagem, quando a gente bebe, a gente come muito. E realmente a dieta detox, ela é muito bem-vinda. Até porque ela promove uma faxina no nosso organismo. E a couve, quando a gente fala em dieta detox, vem direto a nossa mente o uso da couve ou de outros vegetais escuros. Mas será que isso realmente é certo? Ah, realmente, a couve, aqui ó, vamos ver aqui, o brócolis, couve de bruxelas, mostarda, agrião, olha o rabanete, a rúcula. E todos eles possuem uma substância chamada de glicocinolato. Possuem uma substância chamada de glicocinolato. Que realmente transforma substâncias lipossolúveis em hidrossolúveis. E isso ajuda, é claro, a ser eliminada pela fezes e urina. Ou seja, facilita com que o nosso corpo possa eliminar as toxinas, né? E realmente assim, pra usar de vegetais, a gente precisa quanto mais orgânico melhor. Porque normalmente os vegetais que a gente compra no supermercado, eles são ricos em agrotóxicos. Tá, e aí, como deve ser a dieta detox, né? Então ela deve ser feita um pouco tempo, uma semana, ou seja, sete dias seguidos, evitando alimentos industrializados, muito açúcar, muita gordura, enfim. E alimentos que realmente devem ser consumidos são alimentos integrais, né? Eles geralmente são ricos em vitaminas do complexo B, muita fruta, muito legume, porque são ricos em fibras, sais minerais, principalmente leguminosas, como feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha, soja, né? Muita proteína vegetal, são alimentos ricos em fibra. E obviamente carnes brancas, peixe, né? O peixe ainda fornece ômega 3, chá de ervas, que tem um efeito diurético, que ajudando na retenção, eliminando os líquidos. E o suco detox pode ser tomado durante uma semana. Falando de suco detox, espera até o final do vídeo, que eu vou ter uma receitinha pra ti, tá? Então, os benefícios, né? Equilibra o funcionamento do organismo, elimina líquidos, melhora a saúde da pele, unhas e cabelos, melhora o intestino, aumenta o teu metabolismo, porque ele é constituído por alimentos termogênicos, aquele que promove a queima calórica, melhora a disposição, por causa do alto teor de vitaminas, combate ao envelhecimento, precoce, né? E a dieta não vai te ajudar. O que a detox não vai fazer muito por você? Não espere emagrecer rápido e definitivamente. E a desintoxicação do detox é focar em alimentos antioxidantes, que te limpa o organismo todo. E a você que chegou até aqui, eu agradeço e vamos então a um vídeo com uma receitinha, tá? E aí eu te espero lá no mês que vem, na última quinta-feira do mês, com um bioblog. E agradeço você que chegou até aqui e fui! Música 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 Música